O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que a Ucrânia efetua uma provocação em larga escala na região fronteiriça de Kursk. A área é cenário desde terça-feira de uma incursão das tropas de Kiev. Teremos que começar com os eventos que se desenrolam na região de Kursk. Como vocês sabem, o regime de Kiev empreendeu outra provocação em larga escala. Ele está atirando indiscriminadamente com vários tipos de armas, incluindo foguetes, em prédios civis, residências e ambulâncias. A declaração foi feita no início de uma reunião governamental exibida pela televisão russa. O exército de Moscou anunciou que os combates prosseguem em Kursk, região russa onde, segundo o Kremlin, as forças ucranianas entraram na terça-feira com quase 300 soldados e dezenas de tanques e outros veículos blindados. Milhares de pessoas saíram da região devido aos combates e bombardeios que deixaram pelo menos 5 mortos e 28 feridos entre os civis. Obrigado.